O Orochinho que a gente conhecia antigamente, o famoso Tio Orochi, não existe mais. Você já percebeu? Bom, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Victor Fortunato e nesse vídeo eu quero falar sobre o Orochinho, né? O nosso grande Orochi aí. Então, cara, pra quem acompanha o Orochi aí, ó, de muitos e muitos anos atrás, há milênios não, milênios não, né? Mas quem acompanha ele há muito tempo atrás lembra que era Tio Orochi e a galera chamava só de Tio Orochi ou de Orochi. É, hoje também continuo chamando de Orochi porque é o nome do cara, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Naquela época, o Orochinho, ele era um cara que quando ele via algo errado, tipo aquelas tretas que tinha com Alan TV e tudo mais, quando ele via algo errado, ele descia o pau na pessoa, ele esculachava a pessoa, tá ligado? E, tipo assim, o público que acompanhava o Orochi naquela época acabou chegando uma galera assim, mais da pauleira, sabe? Uma galera, tipo, sei lá, velho, como ele já disse aí, uma galera maluca, maluca da cabeça. E não era o público que ele queria alcançar, tá ligado? Como youtuber. E tanto que hoje em dia o canal principal dele não posta tanto vídeo assim no canal principal. Ele posta mais vídeo nos canais. Eu acho que ele deve ter uns dois canais, três canais secundários, que a gente fala, né? E, tipo assim, naquela época ele começou a chegar muito seguidor, que não era o seguidor assim que ele queria, que era uma galera extremista. E ele tava sendo meio extremista também, né? Quando ele via algo errado assim, ele descia o pau. Por mais que os caras estavam errados e eles tivessem certo, né? Ele acabou alcançando um público não tão esperado, tá ligado? Tipo, eu mesmo não gostaria desse público, uma galera pauleira, uma galera que quer ver ali, ó, descer no pau. Então, assim, ele parou com essa maneira de ser, assim, de expor tanta opinião e julgar alguém assim. Por mais que a pessoa estivesse errada, ele parou com essa parada porque ele percebeu que não tava sendo tão bom pro canal dele. Também ele vivia sendo cancelado, né, cara? Por mais que, tipo, sei lá, velho, tipo, eu sempre, sempre eu, as paradas que aconteciam, eu olhava e falava, Pô, realmente, o Orochi tá certo, né? E eu sempre gostei do conteúdo dele, tá ligado? Desde a primeira vez que ele apareceu pra mim no YouTube, que tem muito tempo, né? Vamos lá, tem muito, muito tempo que eu acompanho os vídeos dele. E, tipo, eu não acompanho fixo. Todo ano eu vejo um pouco de vídeo e tal, mas eu não acompanho fixo, 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 o Orochinho, sabe? Só que, antigamente, eu acompanhava bastante, então eu vi todas essas tretas aí. E eu olhava e falava, caralho, realmente, velho, o cara tá errado. Só que, como eu te disse, ele acabou alcançando um público que nem ele queria esse público, tá ligado? Aquela galera maluca da cabeça. Tanto que ele criou outros canais, começou a focar mais nos outros canais. No canal principal dele, ele posta até hoje, só que é menos vídeo no canal principal, sabe? Então, assim, o Orochinho, ele acabou mudando meio que, assim, o seu conteúdo, tá ligado? Hoje é um conteúdo mais react, é um conteúdo mais tranquilo, assim, de gravar, né? Eu já gravei conteúdo de react, mas eu prefiro gravar um conteúdo sem ficar assistindo vídeos dos outros, tá ligado? Sei lá, eu prefiro falar mesmo, assim, com a câmera, tipo, bagulho de react. Eu não consigo, cara, não consigo me desenvolver nisso. Então, hoje ele tá nesse nicho, assim, um nicho mais react, vê e comenta e tal. E tá certo, mano, tá certo. Tem que fazer o que é melhor, tá ligado? Eu tô fazendo o que é melhor pra mim, ele tem que fazer o que é melhor pra ele. E espero que você tenha entendido, né? Tipo, ele mudou o conteúdo, o nicho do canal dele por causa dessa questão, cara. Começou a chegar uma galera muito louca. E tanto que, hoje em dia, o canal dele tá com menos vídeos, né? Com menos postagens, né? Então, eu queria deixar esse comentário aqui com você. Deixa aqui nos comentários aqui o que você acha sobre isso, né? O que você tem a dizer sobre isso, se você acha que foi isso também. Ele já disse várias vezes, né? Tem uma live aí, tem uns cortes de live que ele fala sobre isso. Que a galera tava chegando, era totalmente extremista, assim. Eu não lembro se ele falou que tinha uma galera meio nazista que tava aparecendo também. Eu não lembro se isso foi do vídeo dele agora. Agora eu fico meio na dúvida. Mas deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa questão. Sobre toda essa mudança aí. Se você acha que foi necessário. Se você preferia o Orochim de antigamente. O nosso tio Orochi, né? E eu vou me despedindo por aqui. Ó, vou deixar dois vídeos aqui pra você assistir. Caso você tenha interesse, vai lá assistir esses vídeos. Dê uma forcinha pra mim aí. E aí, estamos juntos e até o próximo vídeo.